Projetado para ser um loteamento habitacional, com uma boa infraestrutura e localização, Vilas do Atlântico teve um rápido crescimento, se tornando um bairro com grandes condomínios de casas e prédios. O crescimento populacional fez com que houvesse uma grande demanda de serviços, como de saúde, educação, lazer e outros. Mas esse crescimento trouxe junto um grande problema, o engarrafamento. Nos horários de pico, aqueles em que todos estão precisando sair de casa, o bairro para por conta do fluxo intenso. As principais localidades em que acontece o engarrafamento são as três portarias de Vilas. Sempre que você tem um comércio ativo e de boa qualidade, as pessoas procuram. Então, Vilas se tornou hoje um centro comercial muito grande e todos os bairros vizinhos vêm aqui para satisfazer suas necessidades de farmácia, de médicos, de restaurantes. Você vê nos momentos de pico, realmente, se você for lá e parar ali, até aqui perto do Clube do Cavalo, você vê que o fluxo de carro que vem da terceira portaria em sentido da segunda é muito grande. À medida que o engarrafamento na Estrada do Coco se acentuou, no sentido de Salvador, esses engarrafamentos dentro de Vilas também se acentuaram. Porque hoje, o que acontece? A maioria dos carros, quando vêm de Abrantes, do Forte, Guarajuba, Jauá, e chegam ali perto do Walmart, no Rio Joanes, e já notam que está engarrafado, eles têm entrado por dentro de buraquinho, passam na terceira portaria de Vilas, atravessam Vilas do Atlântico, saem na segunda portaria ou na principal, para se livrar do trânsito na Estrada do Coco. A fim de resolver os problemas dos engarrafamentos, a Secretaria de Infraestrutura, juntamente com a Secretaria de Trânsito e Transporte, estão estudando medidas a serem tomadas. Nós estamos trabalhando com o pessoal do projeto para verificar quais são os pontos que nós poderíamos mudar o sentido da via, se sentido único, se duplo, ou se melhorar um alargamento. Então, o setor de projeto não para, nós estamos trabalhando para fazer uma entrega melhor à cidade. Legenda Adriana Zanotto